Cadê? Não, aí, André, bota aqui, ligeiro, vai, ligeiro, vai, 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 vai. Ei, 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 olha, cara de professora do interior, né? É, gostão da Siqueira. Ah, pois, só que não tá no ar ainda não, tá? Tá bem, não. Ela, quando ela tá no ar, ela tem... Atenção, olha aí, você bota já. Você usa carne de sol? Então liga pro delivery do Picanharia Vieira Alves. Voltamos primeiro, primeiro pra agradecer a vocês e deixar vocês com o sorriso mais bonito da TV brasileira, né? Olha só, olha, olha, não tá com cara de professora do interior, né? Fessora, fessora, né? Ô, fessora, né? Olha que coisa linda, essa mulher é muito bonita, né? É pobre do que é. É. Não, não é assim, você sabe, meu amigo, você sabe. Você tá bem, minha filha? Tô bem, graças a Deus, e você? Tudo na paz, graças a Deus, viu? Graças a Deus. Deixa eu passar a bola pra você, já acabou o nosso tempo. A todos, meu, muito obrigado, Deus abençoe sua casa e sua família E amanhã eu estamos de volta, se Deus quiser, horário de Brasília às 18 horas, né? E de Manaus, 5 da tarde. 17. 17, muito bem. Com Deus, Deus é bom... Acabou-se! E um pouco de pagar.